Eu quero sentir o seu calor Quero ser o seu amor Ser feliz sempre ao seu lado Quero ser feliz por toda a vida Só você minha querida Segui junto a mesma estrada Não sei mais o que fazer da vida Só você minha querida É que pode me ajudar Sempre que aqui eu choro tanto Enxuga o meu prato Não me deixe mais chorar Vem menina, vem correndo por você Estou morrendo, vem de novo me abraçar Eu te amo loucamente O meu coração já sente que contigo vou casar Vem menina, vem correndo por você Estou morrendo, vem de novo me abraçar Eu te amo loucamente O meu coração já sente que contigo vou casar Eu te amo loucamente O meu coração já sente que contigo vou casar Eu te amo loucamente O meu coração já sente que contigo vou casar Vem menina, vem correndo por você Estou morrendo, vem de novo me abraçar Eu te amo loucamente O meu coração já sente que contigo vou casar Vem menina, vem correndo por você Estou morrendo, vem de novo me abraçar Eu te amo loucamente O meu coração já sente que contigo vou casar Eu te amo loucamente O meu coração já sente que contigo vou casar